Música Lá vem o Yoshihara na porta e o Fabinho já vem em segundo Acompanhado do Eclas em terceiro O 88 que é o Paulo e está em quarto E Yoshihara passando aqui Yoshihara de novo A tira passando primeiro aqui E todos os dias ele abre volta Vamos ver quem abre volta Abre volta e passa na linha de chegada Tá pessoal Abre volta e passa na linha de chegada Vamos ver quem abre volta Vamos ver, vamos ver Vem Yoshihara em primeiro e em segundo vem o Fabinho Vem o Yoshihara passando em primeiro A fim do volta o Fabinho em segundo Na sequência vem o Eclas Ferreira de Cabocada Depois o Paulo e de Paranaíba Acompanhado do Jameson de Chapadão Categoria 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 E o ano passado Oillahiroshihara é o gol de TNT Fabinho Rogério Atual campeão Nesta categoria No ano passado Yoshihara não disputou essa categoria Este ano ual Então o bolete vem com a boleta. O bolete vem com a boleta. O bolete vem com a boleta. Ele fica cozinhando o adversário da frente. O adversário da moreia é uma cura patente. A parte interna da pista. F para o piloto graveiro. A parte interna do 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 piloto graveiro. Número 8, 8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5